É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Fique com a gente. Para você ligado e para você ligado na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albahite Stadium. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. A Copa do Mundo FIFA pede passagem. É hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes é Croácia contra o Canadá. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livá Kovic. Modric começa com o Perisic, os dois mais abertos. E o time entra armado com apenas um atacante. Do outro lado, a escalação da Croácia. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, a fase de grupos. Chega bem para roubar a bola sem falta. Tramaric avança, a Croácia desce para o ataque. Defende sem muitos problemas. Faltou a tensão. Perdeu a posse. Liso escapa da marcação. Intercepta o passe na hora H. Mandou para o gol. Aparece bem para bloquear a finalização. Arrisca. Boa bola enfiada. Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. A equipe desce para o ataque. Defendeu impedindo o gol. Tem a batida do escanteio na área. Vai cavar. Carimba a defesa. Ele não cruza. Bate curtinho. Bateu! De graça para o Lívar Kovic. Se livra da marcação. Para fazer. Para desempatar. Alfonso Davies. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Rabiscou para cima dele. Está sobrando confiança. Mas teve volta. De bandido ele vira herói. Tocou por cima. Bola de pé em pé. Buscando o gol da vitória. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Caier. Toma a bola no campo de defesa. Está livre. Pode descer pelo lado. Interceptação precisa. 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 Eles retomam a bola. Caier. Ignorou a marcação. Para no meio do caminho. Vai conduzindo a bola. Errou. Errou. Feio a marcação agora. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme. E a bola do cruzamento. Modric. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. O Cramaric já teve dias melhores do que hoje, Caio. Está mal. Vilani está faltando confiança para ele. Está se escondendo um pouco do jogo. Ele precisa se movimentar mais. Recuar um pouco para receber essa bola. E tentar uma jogada para desempatar a partida. Davis. Bola no Davis. Que chance! Livra. Covid milagre! Covid milagre! A unha toqueira! A unha toqueira! O temporada! A unha toqueira! A unha toqueira! A英 an a a-a-a! Precisamos! A unha toqueira! Qualquer assim Bartali! A unha toqueira! A unha toqueira! Creo que está funcionando um pouco do meu oqueira! A破tenido! A unha toqueira! A marcação vai pressionando na saída pro jogo, olha só Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo Recupera, dividida limpa Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé Antecipe, corta na área Trila o apito pela última vez na primeira etapa Aqui no Albaide Stadium, intervalo de jogo Começa o jogo, começa a Copa do Mundo pras duas seleções Recomeçou, bola rolando pro segundo tempo Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA Passou, levou a melhor Pra fazer, pra passar na frente Salvo, o goleiro cresce, fecha o gol Tava vendido, cara a cara e conseguiu um milagre Espetacular Escanteio cobrado, atenção Parou, parou A juíza confirma Falta no lance Corta a zaga Mata o ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo Segue no contra-ataque Pra fazer, pra desempatar Olha só a defesa dele Atenção, olha o gol Tocou e é gol Gol Placaramento Sai o primeiro gol A defesa não chega Ele resolve sozinho o que é o talento individual Caio Ribeiro Exatamente Talento e personalidade Que golaço Eu confirmo Placar um a zero Bom corte Eles vinham com perigo Vão descendo Chance de contra-ataque E olha o contra-ataque Tem espaço Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi a queima-roupa Mas o goleirão se superou Atenção Jogo parado Vai mudar Cobrou na área Veio o mal A defesa intercepta o escanteio Escanteio Eles estão na frente Chance de ampliar Todo mundo na boca do gol Escanteio Escanteio do Modric Pra área Escanteio cobrado Fechado demais Fica com o goleiro Tem ataque da Croácia Quero ver Perdeu a bola Desperdiçou tudo Jonathan Davi Cara a cara Para empatar Essa bola é do goleiro Covacic É pra fazer Defesa fácil Sem problema Caio Davis Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece a TAM Videogame 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Pra acontecer Jonathan Davi Sobra campo Dá pra avançar Não vale mais nada A chance era boa Mas não estava em condição legal Parou, parou Atenção Substituição Bruno Peticovic Acelera Ninguém para É agora Gol Pra ganhar Alívio No placar Dois gols De vantagem Vantagem Inconfortável Pra jogar Mais tranquilo Agora A bola foi No canto Que estava Coberto Era uma bola Que dava Pra pegar E digo isso Sem tirar Nenhum mérito Da finalização Pra recomeçar O jogo Dois a zero No placar Fica sem a bola Osório Jonathan Davi Tá procurando a jogada Defesa Defesa tranquila Sem susto Espaço aberto Na ponta A Croácia pode Descer ali Olha o gol Na liga O milagre No finalzinho O goleiro Já estava Batido No lance Alfonso Davies Valeu o esforço Mantém a bola No ataque Jogo parado É falta Já tem pressão Pelo cartão Mexe 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 No atacado Três alterações De uma vez Mandou na área Antecipação Perfeita O cruzamento Era bom A defesa Corta O cruzamento Manda pra longe Desarme Na bola Acaba Cedendo O arremesso Se precisar Tem opção Desarma Limpo Na área Tem espaço Dá pra descer Defendeu O meu goleiro O meu goleiro Pode partir Tá com espaço Gool Gool Isso aqui vai virar um pandemônio A vantagem é mínima E agora E agora tem que ser E agora tem que ser com o coração Na raça Só falta um gol Pra empatar o jogo Acréscimos Falta pouco Pra empatar Terá de ser No fundo da alma No fundo do peito Caio É a hora É a hora da superação Vilani tem que ir com tudo pra cima Gool Termina o jogo Pra confirmar a vitória Em casa Eles passam Trator Foi aquele típico jogo Decidido No detalhe Guga Isso aparece Nesse placar Apertado Achei que ele fez Um bom jogo Caio Cumpriu O que se espera Dele E você É